Como a gente vem adiantando já desde o começo da semana, a gente vai terminá-la do jeito que ela começou, com o sistema de alta pressão predominando. O sistema de alta pressão tem uma massa de ar frio e seco, por isso a gente vai ter, como você percebe aí pelo mapa, o sol aparecendo em todas as regiões do estado, sem projeção de chuva, porque o sistema de alta pressão impede a aproximação de nuvens carregadas, então não teremos chuva hoje em nenhuma parte do estado. A gente confere agora como fica o final de semana e quando deve voltar a chover aqui no estado. O final de semana todo vai ser de sol e poucas nuvens em Santa Catarina, com nevoeiros isolados ao amanhecer, temperaturas mais baixas nos extremos do dia, mas em elevação durante a tarde. Nesses dois dias o sistema de alta pressão vai gradativamente se afastando para o oceano. Sai a massa de ar seco e a próxima semana começa com a influência de um cavado aqui no estado. Por isso, segunda-feira vai começar com o sol, mas a nebulosidade vai aos poucos aumentando e a partir da tarde podem acontecer pancadas de chuva de forma isolada, com possibilidade de temporais especialmente do oeste ao litoral sul e aqui no Alto Vale. Tchau! Tchau! Tchau!